Música Isso mesmo, Claudio, estou de volta e agora eu trago informações do município de Itabaiana em que dois homens foram presos suspeitos de tráfico de drogas. Policiais do 3º Batalhão da Polícia Militar faziam rondas pelo bairro Queimadas e avistaram dois homens em uma motocicleta em atitude suspeita. Esses dois suspeitos, quando perceberam a aproximação da polícia, meteram o pé, se mandaram e na fuga o que aconteceu? Se envolver em um acidente. Eles derraparam na pista, acabaram caindo e foram presos aí pelos policiais. Com eles foram encontrados drogas, mais de mil reais em dinheiro, cocaína e crack. Os dois foram parar na delegacia. Claudio? Música Música